Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moralzinha né, dá seu likezinho aí podendo ajudar aí no canal aí e se interessando, querendo ajudar né se inscreve no canal, dá aquela moralzinha aí, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante tá, pra sempre a gente tá colocando vídeos novos, mais conteúdos mostrando pra vocês aqui, continuação aí da melhorista fazendo a máquina aqui trocando embuchamento aqui da caçamba e do osso, do osso de cachorro que pega aqui na Sunny 215C fizemos a retirada já dos pinos velhos, o embuchamento e já chegou já os pinos novos tanto esse aqui, quanto esse outro aqui ó, a numeração deles são, são essas daí ó por essa numeração aqui você consegue encontrar no mercado tranquilo, a venda tá, as buchas também são essas daqui, tá, vou mostrar a numeração aí pra vocês deixa eu colocar do sol, 80 asterisco 110, asterisco 95 barra 130 tá, essas duas buchas grandes aqui e as numerações são a mesma tá, os pinos, os pinos são padrão, os dois são iguais tá, aí quando chegar aqui o osso de cachorro que a gente não conseguiu trocar o embuchamento a gente mandou pra um amigo trocar aí, fazer a retirada, que são duas buchas tá, aí eu irei dar continuação a esse vídeo aí e quando tiver também tirando um aqui porque teve um aqui também que tá muito agarrado, a gente não conseguiu fazer a retirada dela tá, aí um amigo nosso vai vir aqui fazer o corte dessa bucha aqui aí ele vai utilizar o maçarico aqui e eu vou acompanhar valeu galera? daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação aí a esse esse vídeo um abraço hein fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí ó falei aí o amigo ia vir cortar aí a bucha pra gente tá, deu o mapa, parceirão aí ó tá fazendo, começando a esquentar aqui a peça pra começar a fazer o corte tá, quando começar a fazer o corte eu vou mostrando pra vocês entendeu? vamos tentar resolver isso aqui o mais breve possível pra essa máquina ficar disponível pra botar logo de trabalho logo daqui a pouquinho eu volto aí galera vamos fazer o corte aí a gente não tem como cortar fazer o corte pertinho né daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como ficou feito o corte tá? pra gente poder fazer a retirada da... tá vendo galera? daqui a pouquinho eu volto aí mostrando como ficou o corte aí galera, já fiz o corte ó tá batendo aqui o tupino tá indo, tá indo tá indo tá indo tá indo, tá? muito solta aqui a gente tá conseguindo tirar tá cortando, dando calor tá indo bem lentamente tá indo bem lentamente dá um pouco de dificuldade mas tô saindo aí galera tá dando um pouco de trabalho pra tirar isso essa blusca aí mesmo dando o corte ela tá demorou pra sair aí tem que mudar o bico tá? pra poder dar continuação esse corte aí ó que tá aqui de graça atrapalha de desenvolver esse corte aí mas daqui a pouquinho eu volto aí tentando ver o tupino que ela cortada aqui que é um abraço aí galera mano agora vai bater aqui pra retirar ó tá indo beleza ó depois de ela cortada ó ele vai ter que preparar o corte aí o corte pra retirar ela aí são duas, tá? uma dentro da outra a outra também vai ter que fazer o corte se ela não sair agora vai ter que fazer o corte não tá saindo vai ter que dar uma delatada também daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí pra não tá ficando retirar a outra aí um abraço eu tinha falado pra vocês ó tem uma remarba entendeu? essa daí ó ó beleza saiu até mais fácil bom achamos que ia dar mais trabalho entendeu? saiu bem mais fácil pra vocês verem pra vocês verem a trabalheira que dá não é fácil assim não entendeu? caraca eu é a trabalheira que dá né olha aí ó depois limpar essa essa sujeirada aí e preparar pra botar as buchas novas valeu galera? daqui a pouquinho eu volto aí já com essas buchas novas no local tá? aí a gente vai fazer essa limpeza aqui direitinho pra fazer essa montagem valeu galera? daqui a pouquinho eu volto aí dando continuação esse vídeo aí tamo junto hein fala aí galera dando continuação ao vídeo aí né na retirada e colocação da bucha aí retiramos duas buchas daqui né eu mostrei aí no alguns minutos anteriores aí no vídeo e essa aqui já é a bucha nova já colocada tá? ela aqui já é na medida a do lado de cá ó tá dando mais um trabalhinho pra colocar ela a gente vai ter que arrancar ela de novo e dar uma preparada aqui na base pra poder colocar de novo aqui ela no local tá? que ela tá muito imprensada aí conforme terminar isso aqui aí vai encaixar no lugar de novo e a gente vai botar o osso de cachorro que pega aqui que faz a mobilidade o movimento aí da da caçamba tá? aí conforme também desenvolvimento eu venho mostrar pra vocês aí o como que ficou tá? daqui a pouquinho eu volto galera um abraço hein valeu galera voltando com o vídeo aí mostrando pra vocês a trabalheira que tá dando ó começamos começou a colocar a bucha o gaúcho veio ajudar a gente aí entendeu? a bucha agora teve que tirar ela porque aqui vai ter que dar uma escariada por dentro pra essa bucha poder entrar tá? aí vamos tirar ela aqui e vamos ver o que que vai dar pra fazer aqui olha galera a bucha do outro lado foi colocado tá? o gaúcho tá tirando aí muita pancada pra poder muita ó quase 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 é galera daí vocês acham que é mole né pegar um e colocar outra ah tirou uma velha bota outra na medida não mas não é assim não infelizmente não é assim não passou direto merda hein vocês veem que as coisas não são tão fáceis tá? puxou aqui vocês veem que as coisas não são fáceis daí é só o vivo mesmo pra vocês entenderem infelizmente aí a gente acha que ah é molinho de fazer muito fácil o cara já tá botando os bortos pra fora aqui é gaúcho é complicado mas tá não tá não tá não tá não mas pra dentro é mas pra dentro na beirada aí não pode encorrar mais tem mais uns 5 centímetros pra dentro tem um calço aí é passou aí beleza beleza é quase vagazinho é galera tá indo ó tá indo mas com muito muito sacrifício ó como que ela tá tá saindo tá arranhando toda porque vocês tão vendo que não é fácil tá? tô mostrando porque tem muita gente aí que cobra no canal aí poxa ele não mostra o serviço todo ah na melhor parte ele corta poxa tem parte aí que precisa colocar o rapaz corta não é cara que nem tudo a gente pode ficar mostrando entendeu? tem coisas que é que é difícil acompanhar difícil vou mostrar pra vocês aí ó viu passou o pino direto porque quando vocês acham ah é fácil não não é fácil não cara é difícil pra caramba tá? e nem todos os detalhes a gente pode ficar mostrando acompanhando a gente tô te mostrando aí passando mais alguns minutos no vídeo pra poder ver que é difícil não é fácil não acho que isso é complicado muito agarrado muito agarrado mesmo entendeu? aí daí eu só tô deixando mesmo esse pedaço porque alguns inscritos aí mesmo reclamam poxa a melhor parte do vídeo você corta poxa as explicações mostrando passo a passo tem hora que você corta alguma coisa tem alguns inscritos eu não vou falar que são todos mas tem alguns que acompanham e sempre me cobram isso eu tô mostrando pra vocês agora passou um, dois, três minutos a mais mas só que é pra demonstrar a dificuldade mostrar o que que tá acontecendo mesmo valeu galera? igual eu sempre pedi apoio pra vocês aí dá aquela moral compartilha com seus grupos de zap facebook instagram entendeu? hoje o zap é melhor que a divulgação é mais rápida e vocês mandando em grupos aí tá? daí é a realidade mesmo galera infelizmente a gente tem que tem que acompanhar mesmo tá quase saindo já a peça quase saindo agora jeito é nem tudo é fácil nem tudo é fácil olha como que tá saindo toda toda arranhada na beiradinha já mostrando pra vocês pra vocês a dificuldade viu? a dificuldade que foi pra tirar a medida é igual não a medida é igual nada vai ter que dar uma esmerilhada ali vai ter que dar uma trabalhada porque infelizmente olha a trabalheira que deu né gaúcho gaúcho coitado aí ó tá sofrendo aí coitado logo café da manhã valeu galera daqui a pouco eu volto aí dando continuação a esse vídeo aí e vendo o que a gente pode fazer pra finalizar um abraço fala aí galera voltando com o vídeo aí mostrando pra vocês ó gaúcho deu um jeito aqui na bucha já colocou ela no lugar desbaixou um pouco a bucha aqui ela fixou no lugar direitinho tá agora estamos montando aí o osso de cachorro aí tá colocando o osso aí botando ali no embuchamento direitinho pra depois poder colocar aqui e finalizar tá daqui a pouco eu volto aí com ela já finalizada aí já no local aí e separado pra gente partir pra outros serviços valeu galera daqui a pouco eu volto finalizando esse serviço aí um abraço hein fala aí galera tô vindo finalizando o vídeo aí ó a máquina já trouxemos aqui pro o lava jato da empresa tá já fizemos aqui a substituição aqui a colocação da caçamba do osso de cachorro tá eles falam né colocamos pinos novos embuchamento tudo zero tá tá molhado aqui porque começou a chover pra caramba aqui bucha nova é é arruelas novas também tá pino novo justinho pronto pra trabalhar valeu galera vocês gostando do vídeo aí dá aquela moral dá aquele likezinho tá podendo compartilhar com seus grupos de zap facebook entendeu instagram eu agradeço muito tá e pedindo sempre aí agradecimento aos amigos que sempre ajuda aí a compartilhar os vídeos tá que assiste os meus vídeos que sempre dá aquela moral valeu galera então esse vídeo foi feito a a troca do embuchamento da caçamba da Sunny 215C escavadeira valeu galera forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli tamo junto galera tamo junto galera eu acho que o senhor que é